Olá pessoal do Youtube Hoje eu vou mudar o foco um pouco dos vídeos Eu sempre tenho postado vídeo de carneiro de PVC Até o meu carneiro de PVC Que eu uso para estar levando água Numa caixa d'água lá em cima Que fica do lado do marumbi número 5 Está aqui, eles estão operacional Choveu bem aqui, graças a Deus, deu uma chuva boa Só para vocês verem, eu vou ligar ele aqui rapidinho Para vocês verem que eles estão funcionando Estão trabalhando Esse daqui ele manda mais ou menos uns 3,5 litros a 200 metros Desse jeito aqui, nessa regulagem Vou desligar ele, que hoje eu vim dar mais um foco no marumbi Esse marumbi aqui, normalmente o pessoal Quando você fala em carneiro hidráulico O pessoal que tem um pouquinho mais para investir Procura, está procurando um carneiro industrial Que vai te entregar uma Vamos dizer assim, vai te entregar um volume garantido Seguindo o que o manual lá pede Na instalação dele E também, se for para a pessoa usar bastante Que nem uma pessoa que tem uma propriedade Que às vezes dá água pagada, essas coisas É um investimento que vale a pena Que a pessoa vai estar economizando em energia elétrica Quem não tem acesso a um Por exemplo, tem um córrego e é muito longe Da onde o gado fica, dos piquetes Aí o pessoal está transportando água lá do fundo do sítio até Na onde o gado está Acaba evitando aquele transtorno do gado ter que descer Na onde está a água Então está perdendo, está perdendo em desgaste E o gado vai perder peso para estar indo beber água Então, aqui eu vou mostrar para vocês O que eu fiz para estar melhorando esse marumbi Esse marumbi é excelente Eu já usei ele Mais ou menos uns 5, 6 meses Bombeando água sem parar Ele não parou nenhuma vez Não precisou Só que assim, quando ele parou É porque essa peça tinha desgastado Aí eu vim, fiz alguma Tentei dar uma adaptadinha Para ver se ela tocava mais um tempo Acabou tocando um mês, um mês e pouquinho Mas não teve jeito Tive que estar trocando o martelo Aí eu comprei esse martelo no mercado livre E aí eu coloquei para trabalhar Trabalhou assim algumas vezes Que a água aqui estava pouco Então eu estava ligando aos poucos ele E eu reparei que ele começou a marcar Já começou a ter o desgaste Aqui ó A superfície dele de contato Que é essa peça aqui, que é o martelo Ela começou a marcar É... deixa eu tirar ele aqui Já começou a fazer marca ali dentro Aqui ó Tá vendo que a tela está um pouco arredondadinha Quando ela vem nova Ela tem uma marquinha mais Bem de leve, sabe E aí o que eu fiz Eu tenho uma borracha ali Que eu uso nos carneiros de PVC Que é uma borracha PU Verde Peguei o martelo Né... aqui está o martelo Deixa eu colocar aqui para dar um foco maior É... Catei um... fiz um anel com a serra-copa Dessa borracha verde E travei ela na... aqui tem uma... Um ressalto aqui no pé aqui do martelo E eu fiz um furo meio apertado E forcei ela para ela entrar E ela ficou no formato meio acônica E casou certinho em cima do martelo E aí para travar ela Para ela não correr no eixo Eu coloquei uma abraçadeirinha de 3 quartos Travando aqui Não atrapalhei nada o funcionamento A única coisa que às vezes mudou um pouco É que o curso do martelo Diminuiu um pouco Devido a espessura dessa borracha aqui, né Mas aí talvez Se vocês quiserem compensar com peso, né Coloca um pouco mais de... Coloca uma... vamos supor Procura uma porca Colocar uma porca a mais dessa Que essas daqui vêm quando você compra Então talvez dá para pegar e comprar Mas levar uma delas em uma casa de parafuso E pedir para ver se tem Uma ou duas a mais Só para aumentar um pouco o peso Para compensar que a distância entre o... O castelo e o martelo diminuiu devido a borracha E olha Já faz um bom tempo que eu fiz esse ajuste O que que acontece? Não vai ter desgaste Porque ele não está batendo Ferro com ferro Né Ele está batendo Essa borracha No castelo Na superfície de contato do castelo Né Que está um pouco baixo Desculpa aí um pouco a sujeira Né Que é difícil também, né Estou gravando aqui Ó Lá está a superfície de contato do... Do... Do castelo E aqui está o martelo Então ele vai aqui dentro, né Ele vai ali Então imagina se isso aqui Ficar batendo ferro com ferro Vai chegar uma altura Que ele vai fazer uma marca Aqui nessa beirada aqui E ele vai perder a compressão Que daí vai começar a vazar muita água E aí você vai ter que Ou mandar para o torno Se tiver jeito de dar um passe aqui Para estar consertando Ou você vai ter que comprar outro E esse é o problema maior Porque o pessoal Que as vezes Comenta alguma coisa Nos vídeos aí Fala do alto custo Dessas peças Alto custo é assim, né Se a pessoa Realmente Tem uma necessidade E comparar o custo Disso daqui Com a questão da energia elétrica Do motor elétrico Esse daqui ainda estaria compensando Mesmo com esse desgaste Porque você vai gastar ali A cada seis Ou talvez Bem assentadinho O carneiro Um ano Você vai ter que estar Trocando esse conjunto aqui Até teve uma pessoa Que postou um vídeo No YouTube E ela faz um carneirinho misto E ela usa só O castelo Aí essa parte de baixo Que vai aqui dentro Ele coloca um Um parafuso comprido Que se ajusta Com esse furo aqui Do castelo ali E por baixo Coloca uma arruelona E um anel de borracho Aí ele falou Que essa peça aqui Ela não presta Né Que dá Estraga logo Na verdade Realmente Ela vai acabar estragando Porque é ferro com ferro Mas ele veio falar assim Não é que ela Eu vou falar a verdade Ela é originalmente Foi feita para fazer isso aí Você vê que ela Ela tem um Vamos dizer assim Tem um projeto Envolvido nisso aqui Né Até para vocês verem Ela entra justa E você acha que isso aqui Foi feito por um acaso Não foi feito por um acaso Né Uma pessoa que se Que resolve fazer Montar um negócio Isso aqui Não vai fazer as coisas Por acaso Então você vê Que a água O que acontece A água na verdade A água passa por esses furos Aqui Né Essa saia Que tem aqui embaixo Aqui do martelo Ela direciona a água Para dentro aqui E o que acontece Esse martelo Esse martelo Ele vai girando Ele vai batendo E vai girando Do jeito que eu fiz aqui Com esse anel de borracha Aqui Vai acontecer o que Ele Ele só vai Desgastar Talvez Essa O eixo aqui Né Essa parte do eixo aqui Que está até Mais brilhante E esse E esse Centralizador Aqui Essa peça Onde o O eixo do Do martelo Entra É isso aqui Que vai desgastar Mas só que O que vai acontecer A durabilidade dele Vai aumentar demais Então compensa Né E esse carneiro Até hoje Ele está montado aqui Há mais de Há três anos E pouco E a única coisa Que eu troquei Foi isso Na época Não estava Num custo tão alto Eu paguei R$240 Nesse conjunto E veio mais Todas as Os anel De As Como é que eu posso dizer As As Junta de vedação Veio todas E mais a borracha Que vai dentro Que faz a vez Da retenção Aqui dentro do Do Que eles falam aqui Do Da cabeça Aqui do carneiro Aqui Então gente Espero que Tenha ajudado Alguém aí É É só questão De você achar Uma borracha Que se adapte Aqui a superfície Do martelo Se você tiver A opção Também De arrumar Outra coisa Para estar Travando ela Porque se você Deixar ela Solta Sem essa Abraçadeira Ela acaba Que ela Sobe Né Então Essa abraçadeira Evita isso E já faz Bastante tempo Que eu estou Usando E está E está Tranquilo Não solta E trabalha Normal Até eu vou Encerrar esse vídeo Por aqui E vou fazer Outro vídeo Dele trabalhando Vou montar ele E vou postar Dois vídeos Em seguida Aí quem quiser ver Procura no Meu canal Que tem no Youtube Se gostar Deixar um Um joinha Lá E por hoje É isso aí Gente E na sequência Eu vou postar Outro vídeo Tchau